Música Parlamentares questionaram a atuação da Agenersa e da Agetransp durante a CPI dos Serviços Delegados e Agências Reguladoras. A oitiva, que durou mais de quatro horas, ouviu os presidentes das duas agências, Murilo Leal, da Agetransp, Agência Reguladora dos Transportes, e Rafael Menezes, da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico. Essa reunião foi um desdobramento da audiência realizada na semana anterior com a presidente da empresa Naturg. Alguns questionamentos, como no deputado Tiago Rangel, sobre a prestação de serviço de gás no norte e noroeste fluminense, seguem sem respostas. A gente vai fazer a próxima audiência com a presença de um representante da Naturg, obviamente, a presidente, para que a gente possa esclarecer maiores informações, porque hoje só com a agência reguladora, vou usar um termo popular, é meio que rolando uma bola um para o outro, então tem que estar aqui todo mundo presente, pessoalmente, para que possamos tirar essa dúvida que o parlamento está tendo. Os deputados receberam diversas denúncias e reclamações sobre as agências reguladoras e as concessionárias de gás, uma delas feita pessoalmente pelo empresário Antônio Moreira, dono de um posto de combustível e que há 23 anos busca a instalação de gás no estabelecimento, sem sucesso. O pedido foi feito em 2000, até agora não colocaram nada, e tem um posto que pediu antes, depois da gente, a 50 metros já tem gás. Dizem que não há viabilidade, que não tem condição de botar agora, mas não temos técnico de nada. Ao final da CPI, o conselheiro da Agitransp, Fernando Moraes, fez duras críticas ao presidente da agência, Murilo Leal, fato que chamou a atenção dos parlamentares. O deputado Alain Lopes destacou que a CPI precisa ter atenção ao que foi relatado pelo conselheiro, pois demonstra a falta de capacidade de gestão do atual presidente da agência. Todos nós ficamos muito surpreendidos com a fala do conselheiro, que acabou dizendo que o presidente da Agitransp é um presidente figurativo. Afinal de contas, ele não é o protagonista, palavras dele dentro do processo, os processos de denúncia não andam. Citou uma questão contratual com o escritório de advocacia, ao invés de contratar um funcionário que poderia ficar toda a gestão gastando um milhão em apenas um processo. Aliás, foi tão feio a situação que ficou o presidente da Agitransp que chegou a ser um incômodo e eu cheguei a propor a ele que entregasse o cargo, porque foi algo vergonhoso para a companhia. E eu espero honestamente que na próxima sessão nós tenhamos aí já uma carta de demissão por parte do presidente Murilo, que diante de todas essas acusações do seu conselheiro não se defendeu, sequer se defendeu, entregou a palavra e saiu muito abatido, o que prova de fato que ele tem culpa nesse caso citado pelo conselheiro. Presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, fez uma análise do que foi debatido na audiência e de como a comissão vai atuar diante dos serviços prestados pelas agências reguladores. Segundo o parlamentar, uma nova audiência será marcada com as concessionárias de gás e a Agenersa e uma reunião extraordinária com os conselheiros da Agitransp. A audiência de hoje foi programada justamente para que a gente fizesse a oitiva das agências. Na primeira oitiva relacionada ao serviço de gás, a presidente da Nato fez algumas declarações no sentido de que investimentos e outras questões relacionadas à execução do contrato têm o óbice muitas vezes da agência. Então foi questionado isso. A gente precisava entender também qual o papel da agência e a quanta exanda todo o sistema de regulação dos serviços AQCAB, Agenersa e Agetransp. Já está marcado para o próximo dia 15, terça-feira. Haverá uma audiência ainda sobre a temática de gás com empresas que o deputado Tiago Rangel, presidente da comissão de Minas e Energia e membro titular da comissão, fez o requerimento e foi aprovado. Também teremos a oitiva do convite enviado à Secretaria de Estado com o secretário de Estado, o deputado Hugo Leal, para o posicionamento do Poder Concedente, do Poder Executivo e com a presença da Agenersa e da empresa concessionária de gás, a Nato hoje. Nós aprovamos também uma reunião extraordinária para dar continuidade a tudo que vimos hoje nos depoimentos dos conselheiros da Agetrans. Atenção e Agetrans.